Há cerca de um ano, os policiais militares aqui do estado trabalham com uma câmera na farda que deveria ajudar na produção de provas criminais durante uma abordagem. Mas há reclamações de que esse serviço não está funcionando como deveria. Ao todo, foram compradas 2.425 câmeras, um investimento previsto superior a R$ 6,207,000 e que, ao final da implantação, custou pouco mais de R$ 3,304,000. As imagens gravadas deveriam auxiliar todas as comarcas do Poder Judiciário do estado. Mas nem sempre é o que acontece. A primeira vara criminal de Itajaí solicitou as imagens de uma ação da polícia militar no bairro Nossa Senhora das Graças em novembro do ano passado. Esse ofício do primeiro batalhão da polícia militar de Itajaí afirma que a câmera policial não foi acionada, não existindo imagens para serem encaminhadas. E ainda explica que, pelo protocolo, a câmera seria acionada automaticamente pelo sistema no momento em que a guarnição fosse para o atendimento, mas que nem sempre ocorria com sucesso. A juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina afirmou que recebeu algumas reclamações do magistrado. Em tese, quando uma ocorrência gera um processo criminal, as imagens já devem ser entregues como elemento de prova, mas não está funcionando como deveria. Para discutir essa situação e também a autonomia do policial em gravar as imagens e conhecer a abrangência do projeto em todo o estado, uma reunião foi marcada para a próxima terça-feira de manhã com o alto comando da Polícia Militar de Santa Catarina. A imagem está ali para mostrar o que aconteceu, não que eu quero que seja mostrado ou que B ou A ou B querem que seja mostrado. Ele tem, assim, uma imagem fala mais do que mil palavras. Então, se a gente começar a fazer seleção de acordo com a conveniência de cada um, aí o sistema não tem mais credibilidade nenhuma. E nós procuramos o comando da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e a assessoria informou que só vai se pronunciar após uma reunião com o Tribunal de Justiça marcada para o dia 30 de junho.